Música Graças a Deus, né? E o pessoal ouvindo o testemunho da Roseli ou da Lidia Eu a conheci como Roseli, mas o nome dela é Lidia, né? E... Aí outro dia eu vi lá no livro de Lidia Quadros, quem que é, Lidia? Quadros, quem que é? A minha Roseli Glória a Deus Mas que Deus abençoe grandemente No momento que estava orando, pedindo pra Deus preparar uma palavra E no momento, assim, eu não sabia dessa situação E no momento que eu estava assim, meditando na palavra, lendo Você vinha muito, assim, na visão que eu estava tendo Então, é claro que o Senhor já se deu a vitória Mas o Senhor, né? Ele, no momento que o Espírito Santo estava trazendo ao meu coração A leitura pra estar fazendo Então, eu via você na minha frente E era o momento que eu estava falando sobre a ansiedade E o Senhor testemunho Confirmou, né? Começar e estar nessa palavra E nós estamos hoje, é a quinta semana, né? Da nossa campanha de libertação E que nós temos o livro em Eclesiastes 3 Que tudo tem o seu tempo determinado E há tempo para todo o propósito debaixo do céu Então, há tempo de plantar e de arrancar o que se plantou, né? Então, a semente que você semeou É tempo de arrancar, né? E aquilo que você plantou Eu quero já estar indo, irmãos Para Mateus Capítulo 6 Capítulo 6 Capítulo 6, que é o que eu estava lendo Hoje que o Senhor colocou Para estar ministrando hoje Nesse quinto dia de libertação E que o Senhor venha realmente repreender Que isso, essa ansiedade, irmãos Não deixa de ser um espírito Para querer tirar a nossa paz Colocar medo em nós E nós vamos estar meditando Nessa palavra O qual o Senhor nos ensina Sobre a ansiedade Mateus 6 Versículo de número 25 Isso é lá no meu coração, meu amor O qual eu acho que eu nunca não vi aqui E o meu marido, ele gosta disso É o que diz assim A batalha já vai começar Puxa vida, né? A batalha já está terminando, né? Mas ele ia cantar isso, meu amor Mas olha só Cadê ele? Cadê a minha pasta? Porque ela estava aqui Então na última parte Na última parte Atrás da folha sulfite Faz muito tempo Eu sempre quando abria a cota de libertação Eu cantava ele O que você está fazendo aí? Você que mandou cantar um foguinho? A batalha já vai começar O general à nossa frente está Anjos descem para guerrear Enche nessa batalha Comece a lutar E hoje a vida vai ser diferente Enche o papo se tornava bem E hoje a vida vai ser diferente Enche o papo se tornava bem E hoje a vida vai ser diferente Enche o papo se tornava bem E hoje a vida vai ser diferente Enche o papo se tornava bem Se parece significant E hoje a vida vai ser diferente E hoje o papo se tornava bem E hoje o papo se tornava bem A batalha já vai começar 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 Eu não acredito que maior é o poder de Deus O amor de Deus na sua vida Aleluia Diz assim o Senhor nos ensina dizendo A batalha já vai começar 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 E era um rapaz A batalha já vai começar E ele falou A batalha já vai começar 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 E você já vai começar A batalha já vai começar A batalha já vai começar E tem várias reações E tem várias reações E vamos à segunda A segunda A segunda situação que causa a ansiedade Olha só Eu acredito que esse filho Eu acredito que esse filho veio hoje aqui Ele não está aqui Mas vamos falar assim mesmo O marido chega em casa Eu estou segurando para você O que foi? Não me ficou aqui não? Não me comprimentou? Eu estou segurando para você Ou a esposa Ou o pai Já vai passando Se o filho se comportou Tinha todo Já vai procurando Mas eu tenho nomes Uma vez eu estava conversando Com uma amiga minha Que ela É O marido chegava em casa E fazia assim os nomes Ó Você não levou a casa hoje Você ficou de acordo Aonde? Não A ansiedade Faz você Tirar a pessoa que está do seu mundo Do seu lado Colocar em descontrole Emocional É verdade Não Você começa a ofender pessoas Que você ama Você fica também Você fica irritado Olha Fala comigo Hoje eu não estou afim de ouvir conversa Não quero Não quero ouvir Sabe Dá um tempo Então Meu irmão A ansiedade Propoca esse descontrole emocional Que leva a você A Até mesmo você Passar na pessoa Que você gosta Que você quer conversar Você não aguenta Ouvir a voz A pessoa Leva a Brigar A ter confusão A ansiedade Leva a isso Uma outra coisa Que a ansiedade Causa também Ela É de nossa fé Leva A você Até a novidade De Deus A dúvida Era de você Do seu chamado Será que era pra ganhar Parcerias Não era a hora Por que que ainda não veio Puxa ali A pessoa que era irmã Ela precisou pagar Nada Isso E por que que está acontecendo Comigo Isso aqui não era Isso aqui Ele está fora do tempo Deus Não é um tempo de Deus ainda Não te leva A dúvida E A Eu acredito que A maior Causa Que Satanás usa Essa A ansiedade Pra te atingir É aquela Que eu ouvi hoje Irmãos Se você Começa a ser atingido Por todas essas situações Tem um momento Que você acaba cedendo E você se sente E você evitado De louvar De adorar a Deus E fazer a obra de Deus Aí ele quer se afastar Ele quer se afastar Começa a se afastar Da obra Aí eu vou poder fazer Qualquer coisa Que eu não entendo Então A minha voz Sabe onde vai parar Se afastando De Deus É isso que eu já não quero Meu irmão Te amo Usar essa arma Pra te afastar De Deus Preste atenção nisso Tudo Trabalhar de Satanás É isso que ele não quer Que você crê Porque quando você crê No Senhor Quando você olha Quando você busca Meu irmão Ele tem que sair Ele tem que sair E eu quero dizer uma coisa Profecizar na sua vida Tudo que Deus Dizem Que ele provê Pra você E cumpre a sua palavra Ele diz aqui Que ele veste Os lindos do campo Ele diz aqui Que alimenta Os pássaros Meu irmão Isso é provisão Básica Que Deus aqui Está fazendo promessa Então ele não vai deixar Você passar fome Ele não vai deixar Você sem vestir Sem calçado O Senhor Deus Ele promete Meu irmão Ele faz isso O básico Ele cumpre Então no momento Que eu estou adorando Buscando ao Senhor Eu quero te dizer Uma coisa O básico Que ele já fez promessa Vai acontecer Na sua vida Seu segredo Vai estourar Meu irmão Em nome de Jesus Aleluia Aleluia Eu vou falar Que vocês Jornal de Deus Irmãos Eu sei o testemunho De uma irmã De uma mulher Da Bíblia Que está em segundo Acho que está em segundo A Reis 4 Sobre a Tsunamita Aquela mulher Ela não podia Que irá lidar Ela era estéreo Só que ela não estava Se importando com isso Não Ela já tinha passado Um bom tempo Ela se sentia feliz Ela se sentia alegre E ela não estava nem aí Com esse problema E ela fazia caridade O profeta Eliseu Toda vez que ia Para Para um determinado lugar Ele passava ali Por onde ela morava E ela hospedava E ela hospedou Algumas vezes Aí depois Ela resolveu fazer um partinho Para ele Montou E ele ficou muito feliz Com isso Então ele falou O que eu posso fazer Para essa mulher E aí o moço Que estava com ele Disse Olha ela Não tem filhos Eles já estão bem de idade Ela é sua esposa Não tem filhos Quem sabe Ela quer ter um filho Então Eliseu chamou E orou por ela E disse para ela Que daí Um ano Ela estaria abraçando Maquenas Aí ela disse Ela disse Não fez isso comigo Não Não mente para mim Irmãos Na verdade Ela tinha É Colocado No sonho dela Sabe Ela excluiu aquele sonho Ela achava que ela não queria mais aquilo Porque ela já estava tranquila Não roubou nada com aquilo Mas quando O profeta aconteceu para ela Ele despertou novamente Um sonho Que estava incubando lá Eu não sei Eu não ia te dizer Sobre que você tem que acontecer Você acabou desistindo Achando Que não vai conseguir O simbolo hoje vai trazer para você Eu profetizo isso na sua vida Vai acontecer Promessa feita de Deus na sua vida Não vai acontecer na sua vida Sabe o que aconteceu Daquela mulher Daí um ano Ela realmente Teve um filho nos braços Nasceu seu filho Aí seu filho foi crescendo Quando ele já estava Rapazinho saindo Para ir trabalhar com seu pai E de repente Sentindo o sorvete Ele teve uma dor de cabeça Muito forte E aí o seu pai falou Leva essa criança Para a mãe Que está muito doente E quando aquela criança chegou Foi levada até a sua mãe E a sua mãe Fez o que toda mamãe faz Fica muito o filho Está doendo muito a minha cabeça Não é muito Aí ela abertou ele No colo assim Nos joelhos dela Começou a acariciar o seu filho Talvez assoprar Talvez beijar Como a gente faz Parece que a criança Para ter reclamado Nós fazemos isso E aí o que sai que aconteceu A criança Lava de respirar Correndo 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 Aquilo que Estava lá Já encubado Que ela não queria mais Ela estava tranquila De repente Deus faz uma promessa E vem Nas mãos dela E agora Aquilo que ela não tinha pedido Aquilo que ela já estava acostumada Sem Se vai O que uma pessoa Nesse momento Nesse momento Pensa de Deus Deus mentiu De mim Deus Ele me deu algo Nas minhas mãos E tirou De mim Tirou Porque ele tem poder Ele tirou Meu irmão Você Fica tranquilo Dessa maneira Dessa maneira Quando uma coisa Que você quer muito Que você tem na mão E perde Você deixa Você deixa perdido Não Chegou na casa Meu irmão Você tem que persistir Meu irmão Você tem que buscar Meu irmão Que hoje De Deus Vai na fonte Na fonte Na fonte verdadeira Sabe o que aquela mulher fez? Pegou aquela criança morta Subiu a escada Foi lá no quartinho do profeta E colocou ele Deitado lá na cama E desceu e falou Pro moço lá Prepara um cavalo Pra mim Pra carroça Que eu vou sair Mas está tudo bem? Está tudo bem Aí o marido dela chegou Meu irmão A primeira coisa Quando o inimigo mexe Alguma coisa que é nossa Que vem mexer Por causa dessa ansiedade A primeira coisa A gente sai falando Dos nossos problemas Pra quem que apareça Na nossa frente Pessoas que não podem Resolver o seu problema Que vai servir apenas Pra levar a sua forma Pra levar a conversa Pra te desanimar Se ela tivesse falado Com o seu marido Que diz Meu amor Qual você vai? Não me enterra Com o menino Era isso que ela ia ouvir O menino já morreu O que você vai fazer? Vai olhar? Vai buscar quem? Vai atrás de quem? Meu irmão Tem pessoas Meu irmão Que só serve Pra matar os seus sonhos E acabar com o seu ânimo Te poupa Lá Pra não ter pessoas Que sabem E Começa a lançar Palavra Você não vai conseguir Não vai dar certo Você já foi em tal lugar Você já falou Com fulano Não resolveu Ela não soube ouvir isso Mas ela não falou Ela falou Tá tudo muito bem E falou pro marido dela Tudo bem E ela foi embora Irmãos Foi E quando de longe Eliseu O profeta Eliseu Viu ela de longe E falou pro papai Vai lá Vai lá atrás Aconteceu alguma coisa Pra aquela mulher Vim O nosso encontro Deve ter acontecido Alguma coisa No marido dela Com o filho dela Alguma coisa aconteceu Meu irmão Até então Um profeta Que vê todas as coisas Um profeta Que tem visão Um profeta Que tem liberação Um profeta Usado por Deus Não tem pessoas Que deixam de vir na igreja Porque Deus não usou A pastora Pra falar com ele Pra revelar Mas irmão Nós não sabemos tudo Nós não sabemos A não ser que Deus Nos mostre E manda fazer E manda falar Não pode estar acontecendo Alguma coisa dentro Da minha casa Na minha frente Eu não me esteja vendo Mas que fez irmãos Que Deus mostra Olha Antes de acontecer É Deus que faz É Deus Os bons são de Deus Os sinais são de Deus E quando aquela mulher Passou por aquele moço O moço perguntou Aconteceu alguma coisa? Está tudo Como que está as coisas? Está tudo bem Está tudo bem E ela foi a ver O profeta Que havia profetizado Eu quero que o senhor vá Na minha casa Eu não te pedi Filho nenhum Meu irmão Meu irmão Sabe o senhor Eu vou falar pra você Com isso Que o básico Que o senhor Já prometeu pra você Não vai acontecer Ele já proveu Pra você Meu irmão Senhor tem uma porta De emprego Pra você O senhor tem exaltação Pra você Dentro dessa empresa O senhor tem exaltação Pra você Dentro da tua casa O senhor tem exaltação Pra você Glória E quem vai exaltar O nome do senhor Porque você veio Buscar dele E ele vem Pra te dar Vai calabar Você vai perguntar Amor E quem vem Pro senhor Buscar de Deus E sai minhas mãos vazias Você pode chegar Na tua casa E o teu filho Tá morto lá Como essa mulher Mas o senhor Proveu vida Ele disse Que você teria um filho Porque ele falou Pra aquela mulher Olha Então seu sonho Não tá acabado não Tá morto não Meu irmão Aleluia Quando aquele homem Chegou lá dentro Ele foi até lá E quando ele chegou Ele entrou Dentro do quarto E ele orou Pra aquela criança Deus deu uma medida Pra ele O corpo da criança Estava gerado Ele deitou Em cima da criança E ele Aqueceu O corpo da criança Mas não tem Ele andou Por um lado De um lado Para o outro Sabe Mudou pro lado E pro outro O próprio profeta De Deus talvez Venha naquele momento Venha na mão Não podia você fazer nada Você vai insistir Nessa oração O inimigo Aproveita todo instante Ele não pode se desanimar Pra dizer que Deus Viu pra você E não valeu a pena Você vir buscar Essa dor de quem Aleluia 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 Mais uma vez Vem lá em Mateus capítulo 6 Aleluia 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 Tem prioridade Porque quando Jesus é prioridade Na sua vida, meu irmão A ansiedade não tem poder De mexer na sua fé A ansiedade não tem poder Meu irmão, de afastar você De Deus Vamos nos colocar de pé Louvado seja O nome do nosso Deus Aleluia Glória a Deus Se as coisas não estão fluindo Descanse no Senhor O Senhor já Já fez a promessa Para você Você sentiu primeiro Um desejo no seu coração Nasceu no seu coração Algo que você pensa Que foi a sua necessidade Foi só um desejo seu, não Primeiro nasceu no coração de Deus E veio no seu coração Então Você tem todo o tempo Eu não sabia disso E o Senhor não mostrava isso Só tem paz no seu coração E glorifica o Senhor Viu? Porque o Senhor Sabe? Não atrasou nada Não viu nada errado Vai sair na hora certa Nós achamos que é hoje Mas a hora do Senhor é a minha O Senhor quer te preparar mais Quer tirar alguns impedimentos aí Ele está trabalhando Ele está trabalhando Viu, Daniel? Ele está trabalhando Ele quer ver você Com ânimo Existindo Será que Deus não pode desistir? Não, meu irmão Se você desistir Você não vê a sua vitória Se você parar no meio do caminho Você não vê a sua vitória Meu irmão E é Deus Que provê tudo O alimento Tudo o que você precisa Se você quiser Sabe? Com todos os seus recursos E recursos aqui da terra Não tem graça Como que você vai glorificar o Senhor E falar que foi Deus que deu? Você não vai falar que foi Deus que deu? Houve uma situação no nosso meio Há muitos anos atrás Que eu não posso esquecer isso A filha de uma amiga nossa Primeiro ela não queria a gravidez Depois ficou a gestante E nasceu uma criança Desse tamanho Pequenininha Tanto é que uma vez Num culto de libertação Ela jogou a criança pro outro Mas foi a Carol, né? A Carol que estava Deus mostrava Aquela Nós já sabíamos Que ela ficava remuniada E tirava a segura dela Mas aí ela pegou a Carol Pra segurar Irmãos, grande foi o livramento da Carol Quando houve aquela oração de libertação Ela jogou a criança pro outro Tinha os obreiros E agarraram a Carol E essa menina Era caindo em uma de água E aí tudo bem Depois ela foi liberta Só que o inimigo Mexeu na criança A criança chorava, chorava Gritava, chorava, chorava Aí ela levava a criança dela em casa Aí eu comecei a morar pra criança A criança dormia Ela levava pra casa dela A criança acordava, chorava, chorava E ia pra casa E eu comecei a ver que Havia uma coisa estranha E aí nisso Deus me deu uma visão A mão da morte Segurando o crânio da criança E aí eu fiquei muito preocupada E esmagando o crânio da criança E aí ela disse Deus te mostrou uma coisa? E eu não podia mentir Eu falei Vamos orar Vamos orar Ela disse Deus mostrou que vai levar minha filha? Eu presenciava Eu vou orar Eu busco o Senhor E aí no culto da igreja O Senhor usou um profeta Pra dizer assim pra ela Olha Mulher Grande a angústia Que você ia passar Mas hoje Eu estou te livrando Desta angústia Irmãos Quando vem os resultados Do exame O crânio daquela criança Estava fechando Fora de hora Aquela criança Que ia ficar Com o corpo pequenininho E a cabeça grande Ou a cabeça pequena E o corpo grande Que o nome da doença? E também Não muito tempo de vida Irmãos E Jesus disse Que estava dando livro a ler E eu vi Quando aquela mão Soltou o crânio da criança E pra glória de Deus Sabe qual foi Os outros exames No segundo e terceiro exame? Porque a menina Não teve nada Que foi em dor Não sabe o que ela disse? Será que no fogão mesmo Dos exames? Eu falei Não abra a boca Pra falar besteira Glorifica E exalta o nome do Senhor Acredite Que quantas coisas Você faz Com os seus próprios E custa as suas forças Você não dá glória a Deus Você fica em dúvida E muitas vezes Deus prepara Essa situação Pra você ver Que foi em teus purinhos Valeu Aleluia Não você que desistiu De um sonho Você que inimigo Colocou Desânimo Você que você não quis mais Lembra agora De um Lembra agora Começa a lembrar agora Começa a colocar No seu pensamento Fecha os seus olhos Começa a olhar a Deus Lembra de alguma coisa Que você não foi pra frente Meu irmão Que você desistiu Porque o Senhor Tá dizendo Que esse sonho O Senhor ainda Quer realizar E aquilo Meu irmão Que você tem sonhado Tem esperado Acontecer na sua vida Na sua casa Meu irmão No seu ministério Vai acontecer O diabo não pode impedir Meu irmão De ser realizado Por isso Meu irmão Tira essa ansiedade Esse desejo Esse desespero O Senhor diz Pra você ter paz Pra você ter calma Olha para os linhos Do campo Como eles se vestem E é o Senhor Que veste Ou é o Senhor Que prepara o alimento Para os pássaros Fique em paz Que o Senhor Vai trazer o suprimento Pra essa situação E em nome de Jesus Só priorize o Senhor Na sua vida Priorize agora E buscar o Senhor Porque o Senhor Vai à sua frente Ele coloca o general À sua frente Ele que rompe as batalhas Ele que vai Se guerreando por você Ele que vai tirando Os obstáculos E Ele que te dá vitória Senhor Se tem alguém aqui Brigando dentro de casa Por causa da ansiedade Não tendo paz com um Não tendo paciência com o outro Só fala nervoso Irritado com um com o outro Senhor Por causa da ansiedade Tira Senhor Tira esse espírito Que está usando essa arma Senhor Para colocar isso Senhor Aquele que está Com problema de saúde Senhor Está havendo Senhor Problema no estômago Na digestão Da alimentação Sentidor do estômago Senhor Em nome de Jesus Vai agora Senhor Essa pessoa Que está enfrentando Senhor Quando vai em uma porta Que a porta está fechada Não se abre Senhor Volta Irritado Nervoso Porque não deu certo Tal coisa Não deu certo E aí chega em casa Que é descontado Não quer descontar Não consegue falar Não em paz Senhor A tua palavra Diz que a boca Fala Do que está cheio O coração Senhor Coloca a paz Nesse coração Agora Senhor Coloca ânimo Nessa fé Agora Senhor Em nome de Jesus Senhor É aquele que disse Eu não vou mais para a igreja Não está valendo a pena Eu não vou buscar mais Eu não vou fazer tal coisa mais Não está adiantando Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Eu te peço Senhor Liberta essa vida agora Tira mais as palavras Que o inimigo sou Pai Para deservar o teu filho Porque eu estou com a bênção Tu tens vitória Pai Para esse teu servo Para essa tua serva Em nome de Jesus Em nome de Jesus Amém 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 Amém